Essa semana vamos falar de um perfume feminino, o qual é um dos meus cheiros favoritos femininos, uma criação até um pouco particular. Você que gosta de um perfume feminino que não é enjoativo, extremamente sedutor, vale a pena conferir. É o Afrodite. Dá conferida no canal. Se você estiver vendo esse vídeo na plataforma que não seja o YouTube, pesquisa aí Celso Perfumista que você vai achar. Te aguardo lá. Muito obrigado.